Recebemos nossas baterias de íons de sódio, a famosa bateria de sal. Fizemos todos os testes que vamos te mostrar agora e vamos responder. Essas baterias são realmente de íons de sódio? É verdade ou é uma farsa? Ou são células de íons de lítio com uma embalagem de íons de sódio? Tudo aqui agora nesse vídeo. Também vamos te mostrar agora, nesse exato momento aqui no quadro, as informações principais que você precisa saber sobre essa bateria, segurança, comparação com a LifePell 4 e as de íons de lítio comum. De forma bem sucinta, rápida, veja os dados técnicos. Em seguida, vamos fazer o teste da resistência. Você vai ver a descarga dela A1 e A3C, a sua capacidade máxima, qual a temperatura máxima que atingiu. Vai verificar, nós vamos fazer um comentário sobre o teste de perfuração que elas sofreram e vamos responder mais coisas aí para vocês. E quero te avisar, nesse instante, está tendo a maior promoção da célula LifePell 4, da vendedora Kingbo, essa célula aqui, a Eve, de 100 amperes, que chega aí aos 105. Essa bateria está com frete grátis, está na promoção, por R$333, alguma coisa assim. Porque como o dólar fica variando, a promoção inicial era R$326. Como deu uma subida, pode estar um pouquinho a mais, um pouquinho menos. Frete grátis da Kingbo, Eve, dê uma conferida no link aí, na descrição do vídeo, e já vamos agora para a explicação. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e no final desse vídeo, vou te falar que começa hoje, a partir da meia-noite, vou lançar o post do sorteio da estação EB3A da Blueti, junto com o painel PV120, também da Blueti, que vai enviar para o vencedor do sorteio do canal, o sorteio de três anos do canal, que vai ocorrer em setembro. Veja como participar. Bora? Vamos para o vídeo. Vamos agora, pessoal, dar uma verificada aqui nos dados, sobre essas baterias, íons de lítio, Live PO4 e íons de sódio. São as principais baterias que a gente está utilizando, e as de sódio chegando aí, pelo fator preço. Tirando o lítio, o material mais difícil de achar na natureza, e colocando o sódio na sua composição, que é abundante e bem mais barato, diminui aí o custo. Tanto é que a BID está investindo agora um bilhão para o melhor desenvolvimento dessas baterias que ele já está colocando aí em seus novos carros elétricos. Então, vamos aqui. Íons de sódio, o NA, nós temos aí uma gama de tensão dessa célula. Ela pode descarregar até 1,5 volts e carregar até 3,1. Tensão nominal aí dela, 3,1. Uma das características do íons de sódio. A íons de litro, essas mais antigas aqui, que a gente já utilizava em lanternas, e em vários outros componentes eletrônicos. A tensão mínima de trabalho dela aí, de descarga, 2,5. A tensão máxima, 4,2 volts. E a tensão nominal da célula, 3,7 volts. Utilizando aí o lítio como principal componente dessa bateria. Um caro, poluente, mas é o que tinha aí para garantir uma densidade energética a essas baterias que estão aí ainda fortemente comercializadas pelo mundo. E a LIFE-PO4, que conseguiu manter uma densidade energética até maior do que as de íons de lítio, quando você olha pelo tipo de fabricação dessas baterias, com uma tensão aí mínima de 2,5 volts de trabalho, e máxima de 3,65 volts, com 3,2 volts de tensão nominal. E a grande diferença aqui das de sódio e LIFE-PO4, a lítio-ferrofosfato, para essa aqui é a segurança. São células que comprovadamente aí, ela não tem o problema de explosão e combustão rápida, como as de íons de lítio comum. Como a gente vai verificar agora nesse vídeo, do canal Análise Rápida, que eu vou deixar aqui, enquanto eu estou falando, eu vou deixar esse vídeo rolando. Qual foi a experiência? Eles pegaram uma célula, na verdade duas de íons de lítio comum, uma mais antiga, uma mais nova, e na primeira célula aí que vocês podem verificar, quando ele fez o teste de perfuração, como a densidade energética dela já estava mais baixa, célula mais velha, ela apenas aqueceu, mas aqueceu bastante, chegou aí aos 120 graus que eles testaram, tanto é que você viu aí que ela deu uma vaporizada. Na segunda célula de íons de lítio comum, e que estava bem carregada, com a densidade energética bem alta, ela explodiu quase que instantaneamente, ao ser perfurada aí nessa experiência. E na terceira célula, exatamente essa célula que a gente comprou, é uma célula de íons de sódio, do fabricante aqui, é a Hakadi, que o link está na descrição do vídeo, essa célula que foi que ocorreu, ela não explodiu, ela apenas vazou o eletrólito, o líquido aí dentro da bateria, e depois ela chegou aí a um leve aquecimento, chegando aí na casa dos 42 graus. Nós aqui do canal já fizemos vídeo, perfurando essas aqui, as LIFE-PO4, lítio, ferro e fosfato. E da mesma forma da bateria de sal, ela não pegou fogo, e ela não explodiu. Nós furamos ela completamente, tem um vídeo aí que eu vou deixar no card final, e ela apenas vaporizou todo o seu eletrólito para fora, teve um aquecimento, mas não pegou fogo. Então a questão principal aqui, dessas células de LIFE-PO4, e a de sódio, em relação a íons de lítio comum, é a segurança. Por isso que hoje o carro elétrico está aí, da forma que está, sendo aí a promessa de substituição dos carros a combustão, pela segurança da bateria. Antes você teve carros que utilizavam aí os nilítios comuns, tiveram alguns acidentes, explosões, incêndios, causou um grande medo, e aí qual foi a proposta? Desenvolver baterias que não pegavam fogo, que não partiam aí de combustão espontânea, ao ser perfurada por causa de acidentes. E essa é uma das questões principais. Essa célula aqui que a gente pegou, nós compramos oito células dessa bateria de sódio, ela é do encapsulamento 18650, de 1,5 amperes, mas tem a com encapsulamento 32140, que são baterias já de 10 amperes por célula, que é utilizada nos automóveis da Jack, Jack Motors. E também tem a com encapsulamento 47150, que chega hoje de 18 amperes. Todas elas eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, para vocês verificarem. Quanto a essa nossa bateria, que você vai ver o testezinho agora aqui no canal, ela tem 1C de recarga, pode chegar a descarga máxima de 3C, 3 vezes sua capacidade, e a resistência indicada que esteja a menos de 20 miliômos, a resistência interna, para ela poder ser utilizada normalmente. Nós vamos verificar tudo isso, vamos fazer a descarga 1C, a 3C, verificar a temperatura que atingiu, e a resistência interna. E eu já adianto, muitos influenciadores aí de forma irresponsável, afirmaram que essa bateria da ACAD, essa bateria de um de sódio, não era verdadeira, era uma farsa. E aí de forma irresponsável, cai por terra, porque foi testada aí pelo canal, um videozinho acima, ela é uma bateria que não possui lítio, na sua composição, sim, sódio, passou pelo teste de perfuração, vocês viram aí, e ocorreu praticamente a mesma reação, da Life PO4, da lítio, ferro e fosfato, apenas vazou o eletróleo. Então essa história de farsa, é apenas irresponsabilidade, de quem nem se predispôs a pesquisar, ou assistir aí os vídeos testes de outros canais, pelo menos antes de falar besteira. Vamos aí agora para os nossos testes. Vejam pessoal, as baterias de íons de sódio chegou, da fabricante ACAD, nessa caixinha aqui, você pode dar uma verificada aqui, encapsulamento 18650, sódio íons de bateria. Vamos agora para os testes. Vamos verificar agora, pessoal, a resistência interna da nossa bateria, de íons de sódio. A resistência interna prometida para essa célula, de sódio, íons de sódio, é de até 20 miliohms, ou seja, menor do que 20 miliohms. Então vamos verificar aqui, e ver se ela está conforme a descrição, ou é esse tipo de célula. Verificamos aí 4 volts, 18,9 miliohms, ou seja, resistência interna, conforme descrição. Pessoal, agora vamos fazer o teste de descarga das células de íons de sódio, as células de sal, bateria de sal, aqui no EBC A20. Como vocês sabem, essa célula de íons de sódio, ela pode descarregar uma tensão muito baixa. A densidade energética dela é menor, as células giram em torno de 3 volts, 3.1, 3.2 aí, mas elas podem ser descarregadas até 1,5 volts. São células aqui de 1,5 amperes, são 8 células que a gente comprou aqui para fazer teste, e células de capacidade de 1,5 amperes, 1.500 miliamperes. Então a gente vai fazer a descarga aqui, no EBC A20, a corrente de 1C. A bateria suporta 1,5 amperes de descarga, vamos descargar na máxima 1C, e a tensão de corte 1,5 volts lá embaixo, e vamos ver como ela se comporta aí, a corrente de 1C. Começou aí a descarga, a gente aí com a tensão de 3,6, baixando 1,5 de corrente, descarga a 1C, e vamos acompanhar. A previsão aí de 1 hora de teste, se for ocorrer tudo normal, a descarga aí vamos tentar tirar o máximo da bateria, fazer a descarga completa até o menor nível, e ver qual o comportamento aí da célula de Ilde sódio. Por enquanto aí o gráfico, bem estável, vamos acompanhar aqui no alicate amperímetro para ver se a descarga está sendo a 1,5 amperes mesmo. Vejam pessoal, colocamos aqui o alicate amperímetro, e a corrente um pouco caindo aí, mais 1,3 amperes. Vamos dar uma verificada aqui também. A gente setou para 1,5 amperes, e vamos ver aqui, no gráfico aqui a gente está descarregando a 1,5, tensão de 3,5. No alicate amperímetro, a gente tem uma pequena diferença, vamos mudar a escala para ver aqui se muda alguma coisa. Corrente contínua, vamos pelo negativo. 1,5 amperes. Vamos ver aqui. 1,5 amperes. Está certinho. Vamos continuar o teste aí, trazer os resultados, e acompanhar esse gráfico. Vejam pessoal, o teste finalizado, demorou 53 minutos e 43 segundos, para que a gente atingisse a tensão de corte de 1,5 volts, e a capacidade, confesso que foi decepcionante, porque a gente atingiu 1,343 miliamperes. Vamos lá pessoal, colocamos outra célula aqui, e vamos agora fazer uma descarga a 3C. Como a capacidade da célula é 1,5 amperes, então vamos descarregar a 4,5 amperes, ou seja, três vezes a capacidade dessa célula. Vamos aqui recomeçar o nosso teste, e vamos verificar agora a descarga 3C, o que é que acontece. Vamos lá. Descarga 4,5 amperes, estamos aqui com 4,52 amperes, e vamos ver o comportamento dessa célula, a um estresse de 3C, três vezes a sua capacidade nominal. Vejam pessoal, o testezinho aí finalizando, finalizou o teste, vocês viram quando chegou a 1,5 volts, ele subiu, cortou imediatamente, subiu, e nessa descarga a 3C, a descarga três vezes a capacidade, ou seja, corrente máxima, de 4,5 amperes, para uma célula de 1,5, foi surpreendente, a gente passou aí dos 1,6 amperes, para uma célula de 1,5 amperes. Então, na descarga máxima, ela se comportou de forma bacana, melhor do que eu esperava. O que pode ocorrer, nós fizemos aí a recarga dessas células, dois PECs, em dois carregadores diferentes, a gente notou que a primeira célula, a gente começou com a tensão de 3,7, e essa segunda célula aqui, ela tinha carregado até 4,2, ou seja, ela estava bem mais, segurou a carga bem mais do que a outra, que a gente fez o teste. E agora, terminando esse teste aqui, ela está com uma temperaturazinha elevada, a descarga a 3C, aqueceu nossa célula. Vamos verificar aqui, a temperatura que a célula atingiu, durante a descarga, passou de 51 graus. O toque aqui, na mão, está bem quentinha. Realmente, ela força essa descarga aí a 3C, chegou a mais de 50 graus aqui, descarregando três vezes a capacidade. Chegou, 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 as baterias de sódio, e o resumo aí da ópera, a bateria de sódio é verdadeira, não tem nada de falsa. O bicho fica falando besteira, rapaz, sem currar nada. Aí, os canais já testaram também, desse fabricante aqui, da ACAD, perfurou, não incendiou, se comportou como uma verdadeira bateria de sódio, de sódio, e está aí todos os testes dela. O primeiro teste, pessoal, ela não tem atingido a tensão máxima, eu usei dois carregadores diferentes, chegou a 3.7, como vocês podem olhar no primeiro gráfico, por isso que deu 1.3 amperes. Aí, fizemos o teste com outra que atingiu os 4.2, já passou de 1.5 amperes, e depois eu fiz o teste com outra, a descarga também de 1C, também deu 1.57 amperes, só que eu perdi o teste gráfico, travou, infelizmente, mas eu estou avisando aqui. Então, sim, passou de 1.5 amperes, o prometido, suportou a descarga em 3C, três vezes a capacidade, aqueceu mais do que o normal, na 3C, mas o certo é utilizar aí a carga e descarga normal, do fabricante, aí é uma descarga máxima, mas suportou, entregou o que prometeu. E, é íon de sódio, não se comportou exclusivamente, nem pegando fogo com ardinho de lítio comum, aprovada, vou ver aí, digam se vocês querem que eu compre aquela grandona, ela é bem grandona mesmo, essa aqui é a 18650, a outra, uma célula da outra, da grandona, ela é bem grande, ela é só o preço de 1, equivale a 8 dessas aqui que eu comprei, para a gente fazer os testes aí, se quiser que eu corte também, eu corto ela, e continuo os testes aí, diga aí se quer que a gente adquira essa célula, que a gente adquira aí para fazer mais testes para vocês. E, vamos falar rapidinho aqui antes do salve, do sorteio da estação EB3A da Bluetti, com a placa PV, acho que meia noite aí eu vou fazer o post, e vou lá, vou colocar todas as regras, para vocês escolherem sua centena, vamos lá, eu repito sempre nos vídeos, vou repetir de novo, porque tem membro que não quer assistir os vídeos até o final, não quer pegar a instrução, depois que sai a lista, o sorteio, eita, não participei, não sabia, tem que assistir o vídeo, como é que vocês vão aprender, se não assistem, se inscreve e não assiste não? veja, a instrução é o seguinte, primeiro, você se tornou membro, depois você se tornou membro, na página principal, clica aí no canal Tassi e Simone, vai ter lá, tem assim, vídeos, aí tem uma abazinha chamada assinatura, que aparece para os membros, quando você clica nessa assinatura, aí vai mostrar os posts, as postagens, e aí vai ter lá uma com a foto da EB3A, e uma foto da PV, agora nesse momento não está, ainda está do sorteio do Mencela, que a gente vai refazer, porque foi doado o prêmio para um novo sorteio, e vai estar lá a foto da EB3A, mas é da PV120, e aí você vai lá no comentário dessa postagem, e vai escolher sua centena, de 000 a 999, qual a regra? na hora que você for escolher, tem 10 comentários, dou uma passadinha no zóio, e não vou escolher uma centena, que já foi escolhida por outra pessoa, antes de mim, se eu escolher, eu vi a lá que um membro, escolheu a centena 100, eu quero 100 também, no final eu vou realocar, quem escolheu primeiro vai ficar com a 100, e quem escolheu repetido, eu vou jogar para a mais próxima, disponível, depois que estiver fechada a lista, a gente vai marcar a data, olha, a lista vai estar fechada, acho que eu vou fechar até 5 ou 10 dias antes, para poder publicar depois ela finalizada, e aí verificar, porque às vezes uma pessoa pode dizer, oi está lá e não apareceu aqui, a gente vai lá, confere e adiciona, antes do sorteio, então eu vou fazer isso, eu vou fechar, pelo menos uma semana antes, do último sorteio do mês de setembro, para poder fazer essa conferência, mas, o caminho é esse, os membros, você é membro, qual é a sua área, página principal, canal lá, está se estimando, aba assinatura, ali, é o lugar que eu fico colocando postagem exclusiva, só quem vai ver é um membro, se a pessoa não for membro, não vai ter essa parte, você não vai conseguir enxergar, então você que é membro, saiba escolher, clique lá na postagem, não é automático, se entrou, sou membro, já estou automático, automático como? se você não escolheu a sua centena, tem que escolher a centena, e depois eu vou fazer videozinhos, mostrando esse caminho, como escolher, e vou colocar aqui no sinal do vídeo, mas você vai ter que assistir, beleza? vamos ver quem foi aí, ah, não esqueça não, Ever, da Kimbo, frete grátis, foi o menor preço até hoje, de todos os preços, promoções que divulgaram, com frete grátis, e o menor preço, então confira, bateria da Kimbo, top, e aí você diz, taxas e as taxas, taxas do amor, não sei o que mais lá, as últimas que a gente comprou, a taxa do amor, estava em torno de 59 reais, por bateria, não tem como fugir, precisando da célula, fazer o que? quando tiver estoque no Brasil, aí a gente compra, não vai ser taxado, vamos lá, nossos amigos aqui, Franco Winkler, Alvorada, Rio Grande do Sul, cheque, cheque, Ronaldo Couto, Curitiba no Paraná, nosso amigo Pierre, não sei se é Petres, Petres, eu dei aí a pronúncia, meu amigo, de Brasília, Distrito Federal, é o Derlade Serra, Talhada, Ferranambuco, grande abraço, nosso amigo Fábio Rogério, de Campina Grande, na Paraíba, nosso amigo, membro do canal também, Felipe Barros, se estava em Poca, Ceará, grande abraço, vem novidade aí.